O que é isso? O que? O que? O que? O que papel é esse? Aqui as dívidas. Hã? Aqui as dívidas. Papel, papel para um lado, papel para o outro. Deixa aí. Ó, tirou o jogo do Bahia aí, ó. Bota o jogo do Bahia, velho? Não vou botar não. Eu vou assistir o que eu estava assistindo. É porque ela passa para o Vitória e fica desfazendo do nosso Bahia aqui. Não existe isso não. Bota o jogo do Bahia. Vai passar depois o jogo do Vitória. Eu estou assistindo a novela. Vai botar no jogo do Bahia. É, banda é. É, boa, Lula. Tem que assistir. Bota no jogo do Bahia, bota no jogo do Bahia, bota no jogo do Bahia, rapaz. Eu estou assistindo a minha novela, não vou botar em pó. Essa novela é repetida, bota em pó. Não importa, mas eu gosto. Bota aí, velho, o jogo do Bahia para assistir, velho. Vai assistir na sua casa. Ixi, vamos botar. Bota o jogo do Bahia aí. Não me bota não, não fique me esticando não. O cara bateu na cena, não. Lula tocou, bota o jogo do Bahia aí. Eu vou botar o jogo de uma caceta aí. Bota o jogo do Bahia que ele vai assistir o jogo do Bahia. Vou botar uma caceta bem dura para você assistir. Olha aí. Bota o jogo aí. Vou botar uma cobra para você assistir e engolir. Bota o jogo do Bahia aí, rapaz. Não vou botar não, quero assistir a novela. Está um a um o jogo. Eu quero assistir a novela. Assiste no seu celular. Nem começou ainda. Bota o jogo do Bahia aí, velho. Não. Está aqui na Globo eu assisti minha novela. Você fez alguma novela por acaso? Ah, passa a ter coisa de garantia de quê aqui, velho? Garantia da sua caceta. Até onde é que vai subir que ninguém sabe. Não é que temos de garantia. O que ele acha disso? É o seu cacete. Porque ele está mais para lá do que para cá. Mãe, o cara é cavalo doido, irmã. Ele é o cavalo doido. Ele é o cavalo doido. Ele é o cavalo doido de uma porra. Ela sabe disso, irmã. Bota o jogo do Bahia. Eu sei disso. O que é que eu vou pegar ele para o jogo do Bahia? Gato, seu abençoado. Bota o jogo do Bahia. Ah, pensei que você estava xingando meus gatos que ele vai estar para fora daqui agora. Pensei. Vou botar um controle aí. Não vou dar nada não. Estou assistindo. Vai, Cirola. Pede ela aí. Não dá o controle aí, velho. Não dá para o jogo do Bahia. O que é que paga a conta de água e de luz aqui é que? Não é tu? Não, mano. Até quando tu tiver na hora de... A luz, a luz ele paga e a água eu pago. Sim, mas aqui tem essa não. Olha, eu vou parar de botar o jogo do Bahia aí, velho. Bota o jogo do Bahia aí. Vou dar a palavrinha mágica. Por favor. Bota o jogo do Bahia, vai logo. Oxi, que demora. Fale comigo direto, porra. Fale comigo direto que eu não sou autoridade. Não vou botar mais não. Acabou. Falta a palavrinha mágica, velho. Bota o jogo aí. Não, eu vou botar com o sono da marra. Não, não. O cara está certo, pô. Não é marra não, pô. A novela tu vem mais tarde. O cara está certo. O cara está errado, pô. O cara está errado. O cara está errado. Será que a mulher não dispara? Cale a boca. Eu vou ter que tirar o YouTube aí. Para que eu não paguei tudo mais não. O negócio é o Wi-Fi. Vou pagar uma mão. Não tem voz não, hein? Não tem voz não, hein? Tem, eu tenho. Mas a garra que escondeu o monteiro. A voz dele é uma hora que os caras na rua. Fala que ele vai engolir a cobra. E os caras. E os caras. E os caras. E os caras. Tem um negócio de cobra. Aqui também tem, ó. Não cai papel aqui, ó. Não, eu passei. Não cai papel. Cai papel. Hein? Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Pode jogar pra ele. Não caiu. Não caiu pra quê, bai? Dá um controle aí, bai. Botar um jogo pra ir aí. Outro de nota. Eu jogo com bicho de novo. Ó. Cachorro. Vai chegar, mano. Ó. Vai chegar, amor. Ó a cheia. Ó. Jogo do bicho de novo. Tá no jogo do bicho, né? Tá no jogo do bicho, né? Tá no jogo de quê, mãe? Tá no jogo de uma caceta. 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 Ó. É? Canguru. Esse aqui é elefante ou um guru? Canguru tem rima. Canguris. Canguris. Canguris, é. Cangulis. 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 Quem vai catar na parede da farola? É pra jogar na megação, na viada. Oxe, esse talão serve uma nunca também. Claro. Esse talão. Será que está fazendo nem fazer o que é amanhã? O que é torcinho, mano? Oxe, 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 oxe. O que é torcinho, mano? O que é torcinho, pelo amor de Deus? Qualquer carne é torcinho, não. Qualquer carne é torcinho. Qualquer carne é torcinho. Qualquer carne é torcinho. Carne, brother, é carne. Não é torcinho, mano. É torcinho. A moral. E esse óculos aqui é de que, Lula? Esse é meu, tio. É teu? Usa grava, Lula? Ali, sabe, meio. A tua bicha continua por sol, ataca? Não, ficou no viado. E esse de quem, Lula? Esse é o dela. Esse é o dela que ela não está usando. Esse é quem? Eita. Tem que dizer o que fala. Esse é o meu, não. Esse caiu aqui. Sai daqui, saia! Sai daqui, saia! Sai daqui, saia! Não foi o óculos que caiu não. Sai daqui, saia! Não foi o óculos não! Sai daqui, sai daqui! Foi a seringa! cara, foi assim, porra por não, rapaz, é, viu, vai aí, Lula, porra, ó, metendo na sua cara, valeu, aí, ó, Lula, eu acho que o gol foi aí, ó, joga aí, bonita, eu não assisti o jogo, porque não deu tempo de assistir o jogo, saia, rapaz, você chegou com o rabo cheio de cachaça, fazia que não deu tempo de assistir o jogo, não foi? O jogo foi cedo, chegou, foi cedo, 5 horas da tarde, não viu não, foi, não viu não, foi, foi jogar dominópolis, não tá lembrado não, é, eu bêbado fica bêbado, é brincadeira, é, mas ele tomou, é, epa, você comprou alguma banana aqui, me dei, me dei, me dei, me dei, eu vou, se, eu, 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 pra pegar essa parada então? Eu comprei a banana, a gente comeu Comprar pro meu uso, não é pro uso dos outros não Que ninguém... Que ninguém... Que ninguém... Que ninguém compra nada pra aqui, pra dentro de casa Já comeu e jogou a casca aí Esquerra é você Burrão Aí fugiu, já comeu a banana e já jogou pra cá Eita, mas não tem mais o que aí Tomou aí Tomou, velho Pode pegar Lula? Pode... Pegar o que? Vai cair na estrada com esse negócio aí Vai cair na estrada, quer dizer Tem manga aí, tem manga Tem manga e goiaba aí Pega lá Lula Vai engasgar Se você engasgar com essa banana aí Pera aí Pera aí mãe Levanta o braço assim ó Levanta o braço assim ó Pera aí Pera aí mãe Levanta o braço assim ó Levanta o braço assim Eu chamei aqui ó Você vai catar tudo Você vai catar tudo Porque eu não sou seu empregado pra tá arrumando o carro e você tá sujando não porra Eu tô procurando Eu tô procurando Eu tô procurando o... A caderninha tá do... Cê tá procurando a carga buscóia Vai poxa Vai poxa Vai poxa Vai poxa Vai poxa Não o cara... Tira a bola daí Vai agora Agora Contra ataque Tá gostando de mim por que mãe? Se eu quiser ele bater eu lhe bato Tem o que? Pera aí 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 Pera aqui agonia Pera aí 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 Olha Não desarrumei só Bote aí onde estava Não, não Aqui tá sorteado Quem você sair O meu corpinho Me enganeçou Um corpinho Eu não gosto que ninguém... Aqui tá diabetes Deixa eu ver mãe Como que tá Com açúcar Me dei Não, não. Não te colhe mais meus olhos. Isso aqui é preto da leveira. Vou parar. Não tem nada, meu irmão. Ó, o gato tá dando derrame aqui, ó. O gato tá dando derrame aqui, ó. Deixa o mochão, deixa o mochão. Ó, o gato tá dando para a repicinha ali, ó. Se tremendo todo ali, o gato. Ó lá, ó. Morreu. O oi vermelho fazia com o macum, ó. Gato não, gato não ficou do gato. Esse gato é ziquizinho, ó. Aí já tem sido a polícia que pegou e quebrou aí, ó. Pera pra isso. Cometendo a naranja que é a dos outros. Ó pra aí. Beleza. Pega o gato pra que, velho? Tu já viu, velho. Aqui, zera aí, ó. Poxa. Aqui, zera aí, ó. Poxa. Aqui, zera aí, ó. Poxa. 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 Que é, meu filho. Deixa, bicho. Só do bichinho. Poxa, tá do bichinho. Tá do bichinho. Deixa do bichinho aí, ó. Olha o bichinho do papai ali. Fica feio, tadinho, meu Deus do céu. Deixa do bichinho aí. Poxa. Que é, pai? Deixa do bichinho. Poxa assim, bando no YouTube aí. Poxa assim, bando no YouTube aí. Eu estou assistindo a novela. Ó, Fudeu. Jogou do Bahia pra você, rapaz Vamos ensaio, vamos ensaio Pô no YouTube aí, rapaz, depois tu manda o YouTube assistindo Vamos ensaio O que eu já achei, que eu já assisti, eu gostei, pronto A luta de papó Ficou Papó já tá rico, já tá Não importa, eu gosto do cara Aí, ó, a senhora não bota nada no lugar aí, ó Viu? Suja aqui e não bota aí Suja aqui, aí suja Suja tudo E eu vim tá aí, fica sujando Tá aí, ó Tá aí, ó Sujando aqui a rua, passa em doze aqui, mãe Cai, mãe É, é, sua porra, vê Vou lá mostrar o que é que passa aqui Tu quebrou o negócio aí Eu que compro, eu que sou o meu dinheiro Sim, mas vai quebrar não O ato é me saio Rapaz, é um negócio sério Car purchasedra três É, você quebrou o negócio aí Eu fico aqui embora